Uma situação fora do comum foi registrada no leste de Minas. Eu vou te contar. Um homem de 48 anos foi preso por furto em Caratinga. O que é fora do comum? Você vai saber agora. Antes da prisão, o suspeito foi visto saindo de dentro de uma casa. No local, vários pássaros da fauna silvestre foram encontrados em cativeiro. Aí, é furto? É pássaro da fauna silvestre? É confusão? Olha o Ronison contando para a gente aqui, Ronison. É isso mesmo, Nico. É uma coisa fora do comum, não é? Essa mulher teve o telefone roubado após esse homem puxar a sua bolsa. A começar por aí, você imagina... A gente não imagina o susto que a mulher não deve ter tomado. Quando ela teve o telefone roubado, Nico, ela se dirigiu aos policiais para buscar ajuda, procurar ajuda, é claro. Eu acho que qualquer pessoa faria isso. E passou as características do homem. Quando a moça passou as características do homem para os policiais, eles foram tentar localizar e conseguiram localizar o homem. Porém, Nico, eles localizaram esse homem saindo de uma casa que é conhecida pelos policiais como um ponto de consumo de drogas. Dentro dessa casa, Nico, ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir, mas foi preso. Embora o telefone celular da moça não tenha sido localizado, os militares encontraram o seguinte. Pássaros da fauna silvestre, conhecidos como coleirinhos, além de sete gaiolas e uma armadilha, conhecida também no estilo de alçapão. Dois homens foram identificados como responsáveis pelos pássaros da fauna silvestre. O primeiro assumiu a posse de dois pássaros e o segundo a posse, o pertencimento dos demais pássaros. Além da armadilha, que esse segundo assumiu os demais pássaros e ser dono dessa armadilha. Como nenhum dos suspeitos, Nico, de estar mantendo em cativeiro esses pássaros silvestres, eles foram e não têm licença do IBAMA, né? A Polícia do Meio Ambiente acabou sendo acionada. Os homens, os suspeitos, foram autuados em mais de 20 mil reais e se comprometeram a comparecer à justiça quando forem intimados. Os pássaros foram levados, né, claro, para verificar seu estado de saúde ali, para um médico veterinário que atestou a saúde dos bichinhos. E depois eles foram, né, liberados aí, liberados que eu falo assim, eles foram devolvidos ao seu habitat natural. As gaiolas e as armadilhas foram destruídas. Agora, os suspeitos seguem, foram autuados em flagrante e seguem à disposição da justiça. É isso, Nico, liberaram esses bichinhos aí de onde eles não deveriam nunca terem saído. Eu volto com você. Obrigado, Ronerson. É, tudo errado. Tá com problema de furto, já é um BO danado, né? Aí vai pro crime contra a fauna, né? É impressionante. Ah, eu gosto de trinca-ferro, apresentador aborrecido. Eu gosto. Você usa o Curió aí? Não, o Curió aqui é uma gravação que eu peguei do Joá, lá do Esperança, viu? O Bebiano. O canto original lá, foi o Léo que recortou pra mim? Não sei se foi o Bebiano ou foi o Léo. Ou o Gabigol ou o Léo. Não, sim, mas quem recortou isso pra mim foi o Léo de Malacca. É um, mais de quase quatro minutos, Curió cantando. Esse Curió aqui pode. E o outro? O outro tem que ter anilha, tem que ser registrado. Ela tá com um passo lá que não é registrado. É problema, Ronerson. É problema. Vai gastar dinheiro com o advogado. E o advogado tem nada com isso. Tem que ganhar o dinheiro dele. O advogado é essencial à administração da justiça, Ronerson. Depois você volta aqui no BG. E aí E aí